Lego! 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 Luca-Abreu cara a cara com o Douglas. Condição legal. Condição legal. E a chance era clara de gol. Clara, cristalina, transparente. Era só fazer o gol, bateu de primeira e perdeu. Jogava individual do Michael Oswell. Ganhou a divide. Luca-Abreu batendo com a direita. Que não é a boa. Dá pra dizer que é ídolo da torcida do Botafogo. Olha o Jefferson aí. Estava valendo tudo isso. Era tiro de meta. Bobeou o Jefferson, goleiro de seleção brasileira Deu um chutão pra frente E consequentemente deu um tremendo susto Veja aí o que ele fez Bola pegando nas costas do Giovani, saindo Voltando, Lédio Lúcio Flávio é ídolo da torcida do Botafogo? Jogou bem pelo Botafogo Fez gols importantes, mas ídolo não Olha o Elgson, cara a cara Caiu, o Elgson bateu GOOOOOOOL É do Botafogo Elgson Elgson faz o primeiro Veja a jogada Rodrigo e Loco se embolaram A sobra ficou com o Elgson Caiu, caído, chutou E tirou o goleiro Douglas Elgson, veja Ele divide com Wellington Saci Acredita, cai Na sequência, mesmo caído Consegue o chute no cantinho Elgson Um pro Botafogo, zero pro Vitória Lédio O mérito do Elgson, além de entrar com a bola Brigando com Wellington Saci É não ter cavado o pênalti Ter prosseguido na jogada Conseguiu praticamente na marra Fazer o primeiro gol do Botafogo Felipe Menezes, foi desarmado Maias pra Felipe Menezes Bola pra Neto Baiano Ele bate de longe Bate cruzado Botafogo fez um a zero Vamos ver mais uma vez O gol de Elgson Veja a disputa Rodrigo e Loco abriu Vamos ver se houve falta na jogada Loco cai Aparentemente puxando ali o braço do Rodrigo Pressão por esse ano que ele puxa o braço do Rodrigo Na origem da jogada foi falta do Loco E na sequência, caído na raça Elgson, fazendo um a zero pro Botafogo Ainda Romário Tentando uma jogada de linha de fundo Consegue um cruzamento Jefferson quase soltou perto ali do Neto Baiano Acho que chegou a hora do Lúcio Flávio entrar Que seja no segundo tempo Vai melhorar o nível de passe do time do Vitória Marcio Azevedo tira de cabeça pra trás É escanteio pro Vitória Escanteio pro Vitória Cobrança fechada Jefferson sai do gol Toque de cabeça Lucas salvou Lucas salvando Botafogo Não acredita na jogada do Neto Baiano Veja mais uma vez Jefferson saiu e perdeu no alto Lucas evitou o gol de empate do Vitória Neto Baiano cabeceou Lucas tirou A noite até agora não é boa pro Jefferson não O terceiro erro dele no jogo Tá meio inseguro na partida Não tá bem não, hein? Pedro Ken Na entrada da área Ainda Pedro Ken Faz o cruzamento Na segunda trave Giovani Jefferson Jefferson defende a cabeçada do Giovani Volta a cantar o hino do clube Felipe Menezes na entrada da área Ajeitou pra bater bonito Bateu forte pro gol Douglas não segurou Veja aí mais uma vez a jogada do Felipe Menezes Soltou uma bomba Douglas não segurou Giovani Rodrigo Mancha Faz o cruzamento pro Neto Fábio Ferreira É escanteio pro Vitória Deu uma aliviada no visual No último fim de semana Fábio Ferreira Voltou aquele visual ousado Escanteio pro Vitória Cobrança Jefferson ficou no meio do caminho O juiz vai dar pênalti É pênalti É pênalti O juiz olhou pro assistente Pra ver se a bola tinha entrado ou não Pênalti E deveremos ter a cartão vermelho Bola foi tirada com a mão Expulso Lucas Segunda expulsão Em dois jogos seguidos Ele já tinha Tirado uma bola Quase dentro do gol Numa saída errada do Jefferson Jefferson ficou no meio do caminho Lucas tirou com a mão Pênalti a favor do Vitória E Lucas expulso Lédio Carmona Não vou rever o lance Mas foi claro Ele praticamente Espalma a bola dentro do gol E aí O Jefferson tá reclamando Lédio Que foi bloqueado Quando saiu Pra tentar cortar o cruzamento Ele faz uma defesa de goleiro Defesa de goleiro A dúvida O juiz demorou a marcar Porque esperou Pra ver se a bola tinha entrado ou não Lucas tirando com as mãos Ele cai inclusive Dentro do gol Veja aí A cabeçada com o Jefferson No meio do caminho Será que entrou Lédio? Parece que não né? Parece que não Tem que entrar toda Ele fez a defesa E o Jefferson Na minha opinião Lance normal com ele Na disputa com o Neto Baiano Cobrança é de Neto Baiano Vitória pode empatar o jogo No último lance do primeiro tempo O artilheiro pode chegar Ao seu trigésimo gol Na temporada Mas o Jefferson é bom Pegador de pênaltis Neto Baiano Contra Jefferson Pênalti a favor do Vitória Jefferson no meio do gol Parte Neto Baiano É pênalti pro Vitória Neto bateu Jefferson pegou Defendeu Jefferson Segundo tempo Também ali na cobrança Wellington Saci Vamos ver quem bate Pedro Ken Bateu Passou pela barreira Jefferson Jefferson defende A cobrança de Pedro Ken Botafogo que é do contra-ataque Antes era do Vitória Olha lá Olha o tartar Girou Bateu Jefferson defendeu Gol Falei que essa foi a quinta finalização do Botafogo Vitória Tem 13 Exatamente Está criando mais Está tendo mais campo Para achar opções de gol Ainda no primeiro tempo Com 11 contra 11 Já estava assim A partir dos 20 minutos Vitória começou a ocupar o campo do Botafogo Olha o Dinei Bola rolada para trás Para a entrada da área Pedro Ken Driblou ajeitou Bateu para o gol Gol É do Vitória Pedro Ken Empata o jogo Bonita jogada Pedro Ken Driblou Teve calma Teve categoria para finalizar Por cima Pedro Ken E que bobeada do Marcelo Matos Ficou esperando O Dinei tocou para o Pedro Ken Calma O drible Com categoria E o chute indefensável Tudo igual Botafogo e Vitória 1 a 1 Marcelo Matos ficou esperando O Rodrigo Mancha fez a roubada Dinei Achou Pedro Ken E o Vitória empatou Lédio Carmona Hesitou demais O Marcelo Matos A bola do Renato Era para ele 15 minutos no segundo tempo Temos muito jogo pela frente O Oswaldo chamou o Herreira Falta a favor do Vitória Pedro Ken Faz o cruzamento Na segunda trave A tentativa do Neto Baiano Toque de cabeça Jefferson Jefferson na cabeçada Do Dinei Rodrigo Mancha Volta a jogada Com Pedro Ken Impressão do Vitória Outro cruzamento A tentativa de cabeça Para fora Para fora O Wellington não acredita Ele cabeceou para fora E perdeu Ótima chance Veja mais uma vez Jefferson olhou Primeira cabeçada Do Dinei Defesaça do Jefferson Sai louco Abreu Para a entrada de Herreira No time do Botafogo Na sequência O Wellington de cabeça Para fora Jefferson olhou Wellington Mancha Wellington Tartar Romário Faz o cruzamento Olha o Neto Para fora Para fora O Banco não acredita Neto Baiano Cabeceou Para fora Veja o cruzamento Do Romário Ele chegou com tudo Ele vem de trás Ele vem de trás E leva vantagem Ninguém do Botafogo Sai do chão Nem Brina Que é quem marcava Nem Sábio Ferreira Wellington Wellington Dinei Com a bola dominada Na entrada da área Ele protege Tira do Marcelo Matos Toca a bola na esquerda Wellington sacia O cruzamento Bola fechada Tartar Gol É Do Vitória Tartar Tartar de cabeça Vira o jogo Botafogo Tartar Faz Vitória Dois Botafogo Um Lúcio Flávio Orienta os seus companheiros No banco Tartar comemora demais Dois a um Virada do Vitória Lédio Carmona De novo Vou falar de novo Uma jogada recorrente A facilidade do cruzamento Ninguém chega para marcar Quem vai fazer o cruzamento E o Tartar Vem de trás Sem marcação E faz o gol de cabeça Olha lá Erro de posicionamento Primeiro Pelo lado O jogador consegue fazer o cruzamento Com facilidade Sem ser perseguido Em nenhum momento E a cabeçada também Com absoluta liberdade Vitória merece a virada Pedro Quem Foi desarmado O Botafogo tenta O Herreiro é valente Falta E cartão vermelho Cartão vermelho Expulsa o Pedro Quem Agora os dois times com 10 Pedro Quem expulsa Pela falta que fez no Renato O Vitória perde agora Pedro Quem 30 minutos Carrinho vermelho Vermelho direto Ele não tinha amarelo não Uma falta dura Muito dura A falta dele Vermelho direto Para Pedro Quem Agora os dois times Ficam com 10 Herreira O cruzamento Para Loco Abreu Não entrou É escanteio Não entrou A cabeçada do Loco É escanteio Para o Botafogo Loco Abreu Tem pressa O torcedor Leva as mãos A cabeça É escanteio Cruzamento fechado Douglas tira Abreu Está valendo O toque Para fora Para fora É tiro de meta Para Douglas Tiro de meta Para o Vitória Haja unha Para o torcedor Do Botafogo Nesse momento E veja aí A torcida do Vitória Também não está Relaxada não Se bem que Mesmo se o Botafogo Fizer um gol Vitor Júnior Passa com habilidade No primeiro lance Bate para o gol No cantinho Douglas pegou Daqui a pouquinho Tem Jota Júnior Transmitindo para você Palmeiras e Paraná No Esporte V2 Júlio Oliveira Atrás Cruzeiro e Atlético Paranaense No Esporte V3 Jader Rocha Atrás Todas as emoções De Grêmio E Fortaleza Guerreira Cruzamento para Louco Abreu Ele vai tentar O Renato no meio Não Dominou Abreu Bateu para o gol De novo na rede Pelo lado de fora Temos quase 48 Veja aí mais uma vez A tentativa do Uruguai O Abreu Bola na rede Pelo lado de fora Tiro de meta Apenas para Douglas Guerreira Cruzamento para Louco Abreu Ele vai tentar O Renato no meio Não Dominou Abreu Bateu para o gol De novo na rede Pelo lado de fora Botafogo não desiste São os segundos finais Lúcio Flávio Pede o fim do jogo É escanteio para o Botafogo Todo o banco do Vitória Pedindo o fim da partida Cruzamento do Vitor Júnior A tentativa era do Fábio Ferreira Termina o jogo O Vitória virou Dois vitórias Um Botafogo O Vitória se classifica Está nas quartas de final Da Copa do Brasil A festa é baiana Fábio Ferreira 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 Fábio Ferreira